Fala família, então é o seguinte galera, mais uma decepção agora foi diante do time do Goiás Que postura foi essa desses jogadores hoje? E eu quero saber o motivo dessa queda de rendimento desses jogadores Será que o Mariano Sosso não está passando o esquema tático certo? Será que esses jogadores estão com pensamento de querer derrubar o treinador? E cara, assim, a torcida tem todo o direito de cobrar Porque tem salário em dia, tem acompanhamento médico para eles Tem uma preparação física muito boa, entende? Tem uma diretoria competente buscando estar sempre para levar o melhor para esse elenco Entende? Então cara, já está na hora Aí a gente vai se tornar aquele time caseiro Que só vence dentro de casa Faz boas partidas dentro de casa Próximo jogo agora contra o Paysandu A gente vence o Paysandu, se torna tudo uma maravilha Depois sai para jogar fora de casa Com decepção Igual hoje contra o Goiás Quando a gente pega um adversário Mas com um nível técnico parecido com o da gente Com o mesmo pensamento que o da gente Que é voltar à elite do futebol O torcedor do esporte não está aguentando mais não Isso não De vocês não E de vocês quando eu falo O trabalho da diretoria O trabalho do presidente Tem que cobrar Sim Aos jogadores Porque o time não desaprende do dia para o outro não Porque esse time estava indo muito bem Nas primeiras partidas ali No campeonato brasileiro E de uma hora para a outra O time caiu tanto assim de rendimento Foi contra o Ituano Depois Havaí E agora contra o Goiás E isso logo antes A gente já se falava Sobre esse jogo de hoje Contra o Goiás A postura dos jogadores do esporte Hoje dentro de campo Aí vem se falar O que? Que é desgaste físico Não Nada disso De desgaste físico Tiveram essa semana toda Ainda tiveram Um dia de folga Na segunda-feira Um dia de descanso E jogador, cara Atleta Ele Não tem essa de descanso Porque ele sabe E se ele O rendimento dele Cai Se ele A condição física dele Não está Boa Tem outro camarada ali Que vai entrar dentro de campo E vai mostrar um bom futebol E vai tomar a vaga dele Levamos um gol No começo, cara Da partida Levamos um gol No começo da partida Aí beleza Aí o Mariano Sosso Olha para o seu banco Não temos jogadores Para o Mariano Sosso No banco Aí eu falo aqui para você A gente está se tornando Um time Limitado Limitado Mais uma vez Esse ano Que postura A torcida tem que Se comportar Com esses jogadores A gente tem que ficar calado Tem que aceitar O time vai melhorar Ano passado Eu lembro muito bem Que era para a gente Ficar calado Que era para a gente Não cobrar os jogadores Porque a gente Iria Tumultuar O clima Mas já deu Meu amigo Já deu Esse ano Não tem essa não De esperar não É cobrar A cada jogo A cada partida Não tem essa Atuação hoje Do elenco Do esporte Mostrou Que Vocês são um time caseiro No próximo jogo Vocês vão atuar bem Ou não Se vocês quiserem Derrubar o treinador E quiserem Que a torcida Do esporte Persigam Vocês Vejam só Se vocês Não venceram O jogo Do Pai Sandu Na próxima partida Na segunda-feira No dia 10 Vocês Vai ser Perseguido Pela torcida A torcida Vai cobrar Quem é que está Atuando ruim Kaique França Está fazendo Péssimos jogos Já deu Entendem? Mas é isso Que atuação Ridícula Hoje do atleta Do esporte Contra o Goiás Ridícula Atuação De vocês Próximo jogo Está aí Batendo na porta O Goiás Hoje a gente Saiu Do G4 Agora Perde mais uma posição Porque o Ceará Venceu O seu jogo Contra o Curitiba A gente corre o risco De cair Para a nona Posição Meus amigos É a nona posição E eu falo Vai ser difícil Vai ser difícil Tem que ter cobrança Meus amigos Tem que ter cobrança Tem que ter cobrança Porque a atuação Do time do esporte Hoje Preocupa Todo mundo Todo torcedor Todo torcedor Porque vocês Jogadores Vão embora E mais tarde Se o clube Não pagou Vocês vão colocar O clube Na justiça E a gente Torcedor É que vai para o campo Pagar ingresso Se associar Comprar camisa Comprar alguma coisa Para ajudar o clube E vocês vão embora Então Só posso dizer Uma coisa Para vocês Respeite Esse clube Centenário Aqui Esse clube Aqui Tradição É um clube De tradição No Brasil Mas é isso Tamo junto Próximo jogo Do esporte Vamos ver A postura Desses jogadores Como eu já falei A postura Vai ser diferente Mas é isso Valeu família Tamo junto